Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do WRI Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nessa tarde estou com o Dássio Pieiro, diretor de Lenita. Obrigado por receber nessa tarde. Parabéns pelo seu filme. Como é poder estrear na Mostra de Cinema de São Paulo? É um prazer estrear na Mostra porque é um festival que eu sempre acompanhei desde que eu tinha, sei lá, 16 anos. Sempre vim muito no cinéfilo, sempre vim muito na Mostra para ver filmes. Às vezes vinha 40, 30, 40 filmes. E é um prazer estrear o filme na Mostra. Eu também acho que é interessante por o filme ser um filme que conta um pouco da história do cinema paulista, de uma época. E aí eu acho que esse fato é super interessante para estrear na Mostra também. Bom, como surgiu... Eu achei bem interessante estar explicado no próprio filme. Como surgiu a história de contar... A vontade de contar a história de Lenita nesse filme? Então, eu... Em 2002 eu achei um baralho numa feira de antiguidades e aí eu fiquei fascinado com as fotos porque tinha o Coringa, era tipo o Carlos Imperial, tinha umas celebridades nas fotos. Aí eu fiquei super curioso e eu fui atrás da Lenita, né? Na época ela não quis fazer um documentário, também nem tinha muita possibilidade de fazer na época, né? Mas ela me deu umas latas de filme que eu fiquei anos com elas guardadas, assim. E aí em 2014, 15, eu consegui ver esse material e aí eu fiquei fascinado com ver o estúdio dela, né? Como ela fotografava as modelos dos anos 60 e tal. E aí tem toda essa coisa do... Dessa coisa 60s, né? Meio psicodérico que eu sempre fui muito fascinado, né? Então eu fui atrás dela de novo. Ela já estava com 80 anos e tal e o cavalo, porque ela tinha virado uma criadora de cavalo famosa, né? Tinha largado a carreira dela no meio dos anos 70 para criar cavalo. E aí o cavalo famoso dela tinha morrido já, né? Já estava meio... Ela ainda continuava criando cavalo, mas já não estava tão na energia como tinha antes, né? Então ela topou fazer o documentário e aí eu comecei a entrevistar e acompanhar ela. E aí, infelizmente, em 2018 ela veio a falecer, mas eu continuei fazendo o documentário, né? E foi muito importante também que a gente teve o apoio da Leia Aldeblanc, do Proac, para conseguir terminar o filme, né? E assim, até porque tem muito material de arquivo, né? E aí tinha essa coisa também desse filme super raro dela, o Mestiça com a Sônia Braga, que foi o terceiro filme da Sônia e era um filme perdido, assim. Então foi muito importante o diálogo com a Cinemateca também, né? Eu estava antes da... Eu estava já em caminho de recuperar o filme, mas a Cinemateca, infelizmente, fechou. Aí eu perdi as esperanças, aí eu estava terminando o filme sem essa possibilidade de ter o filme da Sônia Braga. Mas aí, em 2000... O ano passado, quando retornou, eu retornei a conversa e aí a gente conseguiu recuperar dos restos, das cópias que tinham. Eles montaram, tipo, um... Porque estava meio deteriorado, assim, o filme. Mas foi muito importante para recuperar a memória, assim, então, né? Esse trabalho que a Cinemateca faz é muito importante, né? Também de restauro e tal. E eu espero que agora continue, né? Tomara. Mas foi isso um pouco, assim, eu acho que essa minha fascinação pela memória e pela história, assim, já vem desde do meu outro filme, do meu amigo Cláudia, sobre a Cláudia Almonda, né? E aí foi um pouco isso, assim, de conseguir trabalhar com material de arquivo, que também é uma dificuldade aqui, né? Porque as pessoas não guardam direito, ou às vezes as coisas se perdem e tudo mais, né? Bom, o cinema documental sempre teve, tem e sempre terá importância, mas conforme as épocas, conforme os países, eles vão ganhando um certo contorno. No Brasil, pelo menos, percebendo pelos últimos filmes, nos últimos documentários, há uma certa política de esquecimento aqui no Brasil. A gente sempre esquece sobre os nossos heróis, pessoas que foram relevantes na nossa história, o passado tem sido reescrito, até mesmo detrupado. Então, como você entrou nesse universo, conheceu o Lenita, qual que é a importância da gente, como você vê, qual que é a importância da gente poder ter a memória dela, preservar a memória e os feitos que ela fez? É, então, eu acho que assim, é um documentário, eu gosto muito de fazer documentário exatamente por isso, por mostrar e resgatar a memória de figuras que foram emblemáticas na nossa cultura e tal. A Lenita, muitas pessoas não sabem, assim, até uma coisa que eu sempre falo sobre o filme, é que ela foi a primeira artista brasileira a expor, tipo, foto no Museu de Artes Contemporâneas de São Paulo e, por coincidência, foi uma mulher. Então, eu acho isso muito importante, né, para a nossa... E ela, no fim, ela mesmo quis se retirar da vida artística, né? Então, ela acabou sumindo e as pessoas acabaram esquecendo dela também. Então, esse resgate da memória de uma pessoa que foi meio percussora também e ela também tinha essa coisa de ter uma coisa de querer competir com os homens, né? Então, ela ia e foi atrás da ajuda de Abreu, que foi uma cineasta importante brasileira, também pioneira, e aí ela que fez o roteiro do Mestiça, que é baseado num livro dela. Então, assim, eu acho muito importante resgatar essas memórias, né? E até para as pessoas no futuro saberem, né, que existiu... Ou que até teve uma artista brasileira tão importante que teve essa exposição de fotos no MAC, né, no início do Museu de Artes Contemporâneas. Sim, com certeza. Aproveitando, falando sobre o resgate do passado, você já mencionou que muitos dos conteúdos vieram da própria Lenita, das cópias. Eu gostaria de perguntar, como foi esse processo de recolhimento dessas informações de forma completa? Tudo veio da Lenita ou você acabou vasculhando diversos outros lugares, diversas outras pessoas? E o principal, se você teve dificuldade para encontrar? Afinal de contas, depois que ela saiu, todo mundo começou a esquecer. Então, como é que foi? Foi difícil, fácil, ela entregou tudo? Como foi trabalhar esse material? Então, o filme da Mestiço teve esse problema da Cinemateca, né, que estava lá arquivado, ninguém tinha uma cópia. Eu procurei em todos os lugares da Cinemateca do Mã, em todas as Cinematecas, e ninguém tinha uma cópia, só tinha essa cópia, essas três cópias da Cinemateca. O curta dela eu acabei recuperando pela lata que ela me deu, assim, né, e eu telecinei e tudo tal. Os materiais fotográficos eu recuperei muito do acervo dela, mas também eu achei muita coisa no Mã, aqui de São Paulo, de jornal e matérias sobre ela, e também no MAC, né, no Museu de Arte Contemporânea, que eu consegui ter acesso a algumas das imagens, das fotos e dos convites da exposição que ela fez em 1969, lá. Então, boa parte do material de arquivo foi dela, mas também eu tive que ir atrás de outros materiais, por exemplo. Teve coisa que eu achei na TV Cultura, teve outros filmes que eu tive que licenciar com a Cinearte, Cine Distri, né, porque eram deles os filmes, mas é um processo recuperar e trabalhar com o arquivo, porque é um processo demorado, de licenciamento, custoso, e aí, sem os financiamentos, é muito difícil fazer um documentário de arquivo, sabe? Então, quando o arquivo é da pessoa, é mais fácil, mas aí quando você vai, tipo, pegar coisa da Globo, da TV Cultura, aí tem um custo já alto, né? Então, a gente conseguiu matérias da Globo, da TV Cultura, que estão no filme, né? Então, basicamente, esse processo de recolhimento de informações, o mais complicado, então, foi essas questões burocráticas de licenciamentos com essas emissoras de televisão e a questão da restauração do filme. Isso. Os outros foram mais fáceis porque já eram delas, exatamente, já eram. O filme, ele tem a presença de ilustres, de diversas personalidades, né? Eu lembro do Pony Von, Vera Fisch, Antônio Pitanga. Como foi essa aproximação de você com eles, essa troca de informações? Porque eles resgatam a memória em que eles estiveram próximos, do que eles lembravam da Lenita. Como foi essa experiência, essa troca que você teve com eles? Então, são pessoas que, assim, trabalharam com a Lenita, tipo, nos anos 70, 60, 70, e que, depois que ela foi viver reclusa, nunca mais tiveram contato com ela, né? E, assim, a capa do disco mais famoso do Rony Von foi ela que fez, sabe? Tipo, tem coisas, assim, a direção de arte do Super Fêmea foi ela que fez. Então, ela tinha contato com essas... E ela trabalhava muito com a revista Rod, da Rod, a revista Joia. Então, as modelos conheciam ela, né? Mas todos perderam contato depois que ela foi se isolar e viver em função desse cavalo. Então, eu tentei construir um pouco essa história dessas pessoas tentando relembrar dela, né? Porque as pessoas não lembravam muito do que tinha acontecido na época. Tinha uma memória, mas não muito... E tinha um carinho grande por ela, entendeu? Mas foi bem interessante. Todos foram super solícitos e quiseram participar e foi bem legal, assim. Mas foi um processo de também ir gravando aos poucos, porque estava no meio da pandemia. Aí foi mais complicado, teve que fazer algumas entrevistas remotas, essas coisas, né? Mas deu tudo certo. Você apresenta algumas entrevistas, partes com a própria Lenita, né? Antes dela falecer. E como foi essa interação dela? E se ela teve algum conselho de o que colocar, o que não colocar no filme? O que abordar, o que não abordar dentro da história dela? Ah, então, assim, ela, na verdade, a única coisa que ela falava era, tipo, dos cavalos. Tipo, que os cavalos tinham que aparecer de um certo jeito. Tinha que tomar cuidado para o ângulo não ficar ruim. Então, ela sempre foi muito enfática de que os cavalos tinham que aparecer num ângulo. Não ter ângulos... E isso eu até mostro no filme ela tentando dirigir o cara que está gravando, porque, assim... Não, não pode filmar assim, porque ele distorce. Então, isso eu acho que foi a coisa mais... De resto, assim, não teve uma... Muita exigência, assim, tipo, de não quero falar sobre isso. Assim, tem coisas que ela não quis falar e até nem quis me aprofundar sobre a vida pessoal dela. Mas, tipo, teve outras que ela foi super aberta, assim, né? Tipo, por exemplo, até o encontro dela com o Olivier e tudo tal, que é o ex-marido dela, né? E, mas... Não, acho que foi mais essa coisa dos cavalos mesmo. O resto, ela foi bem aberta, assim. Ela não era muito associada. Ela vivia bastante tempo sozinha. Por mais que vivia cercado de pessoas, ela... Vamos dizer que ela tinha um certo mundo dela. E ela tem uma certa genialidade nos olhos dela, do jeito que ela trabalha. Ela conseguiu fazer grandes coisas na fotografia, no cinema. Foi reconhecida, teve vários méritos dela. E depois, quando ela saiu desse meio, ela também foi reconhecida no mundo dos cavalos. Foi referência nos cavalos árabes. Então, gostaria que você, por fim, para terminar, gostaria que você falasse sobre essa genialidade dela. É, então, ela tinha um olhar muito específico. Até ela ficou muito famosa no mundo do cavalo por esse olhar que ela tinha sobre como criar cavalos, né? Ela não gostava que montassem nos cavalos. Ela fala até que ela criava para olhar, entendeu? E, então, eu acho que isso acabou criando um estilo próprio dela. Que eu acho que tem uma referência muito forte também. Porque, assim, tinha uma outra mulher antes dela que foi muito famosa na criação de cavalo árabe. Que eu nem falo no filme, porque o filme, se você vai falar tudo, né? Tipo, acaba o recorte... tem que ser um recorte, né? De uma coisa. Mas que era a bisneta do Lord Byron, a Lady Wentworth. E ela foi uma referência também na criação de cavalo. E eu acho que a Lenita se inspirava muito nessa referência dessa mulher, entendeu? Que mudou o jeito de criar cavalos árabes, né? Então, eu acho que tem esse olhar dela que foi muito específico e acabou influenciando o mercado um pouco. Porque ela também tinha uma cultura de, assim, ah, vamos cruzar uma égua com o garanhão do outro, não sei o quê. Ela não deixava. As pessoas tinham que... era só... cruzava os cavalos dentro da fazenda dela. E ela conseguia. E ela conseguia. Ela conseguia. Bom, parabéns para o filme. Obrigado. Obrigado. É só para recapitular, o filme então estreia dia 27 do 10, no Freica Neca, na sala número 2. Às 9h55. Às 9h55. E dia 30, segunda-feira, às 16h, aqui no Reserva Cultural. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado.